Magno Chaves é empresário do ramo agropecuário e pré-candidato a deputado federal pelo partido Solidariedade É a primeira vez que vai disputar uma eleição Durante a entrevista ao programa Acorda Caxias, da TV Sinal Verde Magno respondeu perguntas do apresentador José Carlos Oliveira O pré-candidato falou sobre a decisão de disputar as eleições este ano Foi uma história familiar na política de Caxias Meu avô já foi vice-prefeito e eu comecei a me interessar na política Trabalhando na campanha de Ronaldo e fazendo essa parte popular Depois da entrevista na TV, Magno Chaves seguiu para o estúdio da Rádio Sinal Verde FM E foi entrevistado pelos apresentadores Ricardo Marques e Lícia Lobato Do programa Café Online, que vai ao ar diariamente das 6 às 8 horas da manhã O sistema Sinal Verde de comunicação vai abrir espaço para outros pré-candidatos Uma oportunidade para a população de Caxias e região conhecer o projeto da classe política Durante toda essa semana nós já temos a agenda lotada e preenchida por todos esses candidatos Que vão vir da entrevista para que nosso eleitor esteja mais apto E ouça os objetivos claramente de todos esses candidatos Para que possa ter mais clareza nas suas ideias Gostei muito da iniciativa, queria parabenizar, queria agradecer principalmente A toda a equipe da TV Sinal Verde por abrir esse espaço Para que a gente possa estar divulgando o nosso projeto para este ano E aí E aí Obrigado.